E aí, seus figuras? Bem-vindo a mais um Perco o Inscrito, Mas Não Perco a Piada. Hoje eu trouxe meu amigo Bruno Ladislau, grande baixista. Fala, Brunão! Fala, meu. Tudo bem? Muito legal estar participando aqui do seu canal mais uma vez. Pra quem não conhece Perco o Inscrito, Mas Não Perco a Piada, é o quadro que eu chamo um convidado. A gente escuta as suas músicas dos meus inscritos e aí a gente dá um feedback positivo, mas se a gente puder dar uma zoadinha, a gente vai zoar, beleza? Outra coisa também que eu percebi, as pessoas estão achando que quando eu falo do estilo e que não é o meu estilo preferido, as pessoas acham que eu estou desfazendo do estilo. Não, não estou desfazendo. Tanto que eu estou sempre dando feedback no que a pessoa pediu pra ela evoluir naquela produção musical dela, sem querer ofender ninguém, beleza? Então vamos lá, vamos escutar a primeira música. Agora a gente vai escutar aqui o Rafael Oliveira. Ele mandou uma imagem de divulgação, aquela bandinha de metal ali que me parece, né? A galera ali tá jovem, molecada. Lembra dessa época quando a gente ainda tinha cabelo? Opa! Eu ainda tenho cabelo, mas aí eu cortei porque eu queria deixar minha vida mais fácil, né? É, eu posso falar de mim. Quando eu tinha cabelo... Quando a gente se conheceu, eu era cabeludo, né? Sim, sim. Não precisava do boné. Então o Rafael é de Sorocaba, São Paulo. O nome da música é Jangada, o que... Quando eu penso em uma música chamada Jangada, eu não penso numa banda assim, mas vamos ver, né? De repente não é metal, de repente é alguma outra coisa. Mas a foto diz que é quase uma banda de death metal. É isso aí. O nome da banda é Mass Kill, Morte em Massa. É? Um pouquinho. Foge. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bruno, inicia. Por que tá mais ou menos? Primeiro assim, o resultado final da música, né? A Mixi Master, eu achei ela um pouco entubada. Então parece que eu tô ouvindo ela debaixo d'água. Muita compressão, principalmente nos pratos, cara. Bateras... E aí tem algumas coisas que começam a me incomodar. A primeira delas, ouvindo, eu não consigo dizer se essa batera foi tocada e foi trocada as peças, ou se foi tocada em cima de um pad de bateria eletrônica, ou se ela foi sequenciada. Então fica tudo muito processado, né? E outra coisa que eu acho que me incomoda, e que é um problema da grande maioria dos vocalistas, na hora que o cara tem que cantar rasgado, o cara deita e rola. Mas na hora que o cara tem que interpretar uma melodia com sentimento, eu sinto sempre que o cara se sente pelado no meio da multidão. Porque o drive, ele esconde muita coisa, né? Porque se o cara tem um drive potente, legal, você, tipo, já chama atenção. Nossa, que da hora! Agora, vai cantar. E esse cara aqui que tá cantando, ele ainda dentro do todo, ele tá num bom caminho, eu acho. O Rafael pediu especificamente feedback em como melhorar, encaixar a bateria na mix. Bom, primeira coisa, os pratos estão muito comprimidos, a batera tá tudo muito comprimida. Como é que eu gosto de começar uma mix? Eu gosto de levantar primeiro a fundação. Então, se você levanta primeiro, bumbo, caixa, baixo e voz, e isso tá levando aí, sei lá, 80, 75% da energia das caixas, você põe o quanto você quer deles de volume, certo? Que são os caras que vão levar mais energia. No caso do metal, você também tem que levar a guitarra em consideração, porque a guitarra, ela é muito importante. Então, no metal, eu não deixaria 80% com esses caras, eu deixaria tipo 70%, e aí com a guitarra teria tipo assim 80%, 85%. Segundo, quando você sola o over, você tem que escutar o som da batera. Over não é prato, over é o som da batera como um todo. Se o over solado tá soando bem, quer dizer que você fez o seu trabalho. E não comprime os pratos, são as peças que tem mais dinâmica. Então, essa é a forma de você posicionar bem na mix, gravando bem, sequenciando bem, certo? Exatamente. Agora, a gente vai escutar o Pablo Escobar. É o nome do cara, Pablo Escobar, você acredita, velho? Caramba. Não fala mal não, que esse cara deve ser mafioso, velho. Capaz de vir pegar a gente em casa, se falar mal. Aqui é difícil, aí é mais fácil, né? É. Inclusive, ele tem um site, é o Pablo Escobar Brasil.com. Caramba. O cara é de Sorriso, Mato Grosso. O nome da música é Distopia. Distopia. Tem aqui a imagem de divulgação dele, é o Pablo Escobar com... Olha, ganhou, hein? Padrão Latin Lover. Latin Lover. Ele parece latino. Não tem uma pegada latina nos anos 90, velho? Ó, Latin Lover, total. Ok. Pô, midizinho. Sem dinâmica nenhuma esse midi. Talvez ele tenha escrito, né? Mas, pô, se escreveu... Atrasa, humaniza. Também totalmente sem dinâmica. Tudo durão, né? Parece que ele fez no Guitar Pro. É isso que eu ia falar. Agora vem o instrumento de verdade. Contrastou totalmente. Não do jeito positivo. Sim. Violino é um instrumento muito difícil de gravar. E tá médio. Cortando. Eu vou passar um pouquinho pra frente, tá? Antes que a gente... Vamo lá. Tudo embolado aqui. Os médios. Uma bagunça. Aí virou um... Ó, Ibiza! Virou Ibiza. Acho que se a música tivesse começado aqui, eu ia gostar mais, cara. Porque se assumiu que é um... Que é um putz-putz. Aí se tem dinâmica, se não tem dinâmica. É um putz-putz. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá mais ou menos por quê, Bruno? Pô, ele tem uma criatividade fértil. Porque o cara foi do... Ele começou a festa no velório e acabou na poupardia, assim. A festa lá no meu apê. Começou lá no apê e terminou ali na piscina. Agora, falando em termos técnicos, as pessoas têm que tomar muito cuidado. É quando você mistura instrumento virtual com o instrumento tocado. Aí, meu, você tem que tomar muito cuidado. Porque na hora que você tá sequenciando piano, baixo, bateria, guitarra... Cara, você tem que conhecer minimamente um pouco da linguagem do instrumento. E tomar cuidado. Assim, todas as músicas que a gente ouviu pecam na dinâmica que tá tocando. Então, se você ouve esse piano do começo, você fala... Meu, o cara pegou isso do Guitar Pro, passou do Guitar Pro pro MIDI, jogou ali, colocou qualquer timbre e vambora. É. Ele pede feedback em mixagem. É que eu falo. É irrelevante. Já não tá soando bem do começo. Então, primeiro, faz o beabá. Faz a música soar bem. Pensa no arranjo. Pensa na execução, na edição, né? Tá tudo muito médio. Principalmente aqui nesse começo. Quando junta todo mundo ali brigando na mesma faixa de frequência. Isso que eu poderia dizer em termos de mixagem, mas não é nem mixagem. É arranjo. Então, agora a gente vai escutar a música do Carlos Gomes Barbosa Pinto. O nome da banda é Os Invocados. Então, aquele é de paulista Pernambuco. E o nome da música é Hellsif. Recife do Hell. É o que me parece, né? É. Hellsif com H. Ele tá pedindo aqui. Esse lance de masterizar sem perder dinâmica. Essa é a dificuldade dele. Deixar alto sem achatar a música. Essas regras comerciais de lufos e laudos e tudo mais. Meio de uma terra onde verá o calor. Hoje em dia o sol é forte. A noite é só vapor. O sangue da cabeça começa a ferver. Aqui na minha terra o calor vai te enriquecer. Vai mesmo, cara. Eu não... Se vir... Cara, obrigado por ter mandado. Porque foi muito divertido. Essa sua letra, ela é muito legal. Eu gostei muito da letra, da sua interpretação. Mas vamos ao ponto. Bruno, por que tá mais ou menos? O que é esse chimbal? Parece braço de gesso. Batera chama braço de gesso. Lembra o bonequinho da Durecel que tocava bateria? Cara. Mantenha seus aparelhos funcionando por muito mais tempo. Cara, conversa com batera. Pergunta pro cara como é que funciona a bateria. Como é que soma a batera, né? Aí você tem a, tipo, a guitarra soa entubada. Parece uma Zoom 505. É, a Zoom 505 no preset. Porque quando o cara é bom, o cara tira a som até da Zoom 505. Então, você tá vendo que tudo que a gente tá falando envolve uma coisa que é o essencial da vida. Conhecimento. Se você tem conhecimento, você tira leite de pedra. O Ayrton Senna tinha o carro pior e ganhava a corrida. Por quê? Porque ele era bom, pô. Eu acho que muito antes dele pensar em Master, tem muita coisa pra ele resolver antes. Ele tá pensando no fim do bolo. Mas é a maioria, cara. É impressionante como a grande maioria das pessoas querem melhorar mix e master, só que não tá pronto pra mixar nem masterizar. Esse é o problema. Bom, tá tudo médio, tudo fechado. Tá tudo, como ele falou, sem dinâmica. Mas eu achei divertida a música. Eu acho que você deve continuar ainda atrás dessas suas ideias aí, que elas são divertidas. A letra é boa. Eu curti, velho. Eu curti o Real Cif. Você junta a sua criatividade, as suas ideias, e aí você estuda um pouquinho, faz um negócio bem feito, daí você não vira uma chacota, não vira uma piada, vira tipo um bagulho divertido. Tipo Monster. Você lembra da banda Monster? Do Paulo? Pô, Paulo Anháia. Paulo Anháia, né? Porra, a puta sonzera, cara. E Monster era zoeira. A banda Monster era zoeira, mas era uma puta banda animal, cara. Suava bem pra caramba. Mas aí que tá. Ah, é a zoeira feita por caras que sabiam o que estavam fazendo. O Paulo é um cara que eu tenho um baita respeito e é um baita produtor, é um baita mixer. Então, assim, ele veio de uma época... Tem uma frase que eu acho que resume essa máxima, né? Quanto mais facilita, pior fica. Parece que quando a informação era mais difícil, as pessoas davam mais valor e sabiam mais. É, eu lembro, cara. O Paulo, ele tá no mercado há muito mais tempo do que eu. E eu fiz... Mais tempo que todo mundo. Eu fiz o som. Acho que eu já fiz som ao vivo quando eu trabalhava no Blackmore. Já fiz som ao vivo pro Monster. Cara, era uma delícia de mixar. Porque os caras tocavam bem. No pocket. Arranjo da hora. E era aquele rock que você sabia o que esperar, né? E eles pensavam no arranjo. Exato. Eles eram um trio, cara. Era um power trio. Foda. É foda esse power trio. Agora, pra você participar desse quadro, o que você faz? Tem um link aqui embaixo. É só você mandar a sua música. Seguir as regras que o formulário te pede pra você seguir. Que a gente vai escutar a sua música aqui. Vai dar o feedback. Talvez a gente diz oi. Mas eu tenho certeza que você vai ter algum feedback positivo pra poder melhorar em alguma coisa. Não é não, Bruno? Com certeza. Muito legal participar desse quadro mais uma vez do seu canal. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela iniciativa. Por sempre estar passando conteúdo relevante. O cara que tá fazendo a própria música, por se envolver no processo todo hoje em dia. Diferente do passado, que você tinha um cara que mixava, o músico gravava, um cara que mixava, um cara que masterizava. Faz com que você perda, perca muito do que precisa ser melhorado. Você perde o foco. Você tá se envolvendo em todo o processo. Você perde o foco. Você tá fazendo um milhão de funções. E eu entendo que é difícil. Mas volta, né? Dá um passo atrás. Volta a sua arte. Faz um voz, violão. A gente tá falando coisas aqui que poucas pessoas iriam falar pra você. Então, assim, leve como uma oportunidade de abrir os olhos e, pô, tentar sempre melhorar, né? Pô, a gente tá... São duas pessoas que, por exemplo, as pessoas que eu trago aqui são pessoas relevantes. Pô, pessoas que têm um pouco mais de experiência. O Bruno tá fazendo isso aí há muitos anos. Como é que as pessoas podem te achar e o que você oferece? Cara, meu Instagram é arroba brulades, né? Se você é baixista, tá vendo esse vídeo, né? Você pode fazer aulas particulares comigo e tem meus cursos online. É isso aí, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Se você quer ver mais um episódio, eu vou deixar aqui um episódio pra você aprender mais com o erro dos outros e com os nossos feedbacks. Obrigadão, Bruno. Tamo junto. Grande abraço e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.